E a semana sem dúvida foi do jeito que o brasileiro gosta, não é verdade? Bem curta, feriado no meio, passou bem rápido, aquela coisa toda. Já estamos nós aqui dando as dicas pro fim de semana, veja só. Mas vale lembrar que agora tudo voltou ao normal, os lugares voltam a ter o movimento de sempre. E a dica pra quem mora em São Paulo e no Rio é sair bem antes da hora do cinema, comprar com antecedência os ingressos pro teatro e reservar o lugar, se possível, no restaurante. E sempre vale lembrar que os assaltos continuam e que é bom a gente se cuidar sem dúvida. Aliás, quem não se cuidou e acabou sendo assaltada em São Paulo foi a Sandra Breia. Ela estava aqui participando das gravações de Titi Titi e acabou perdendo o relógio de ouro e alguns anéis. As coisas acontecem, não é verdade? Com a ponto de encontro nós vamos conversar com o chanceler Olavo Setúbal, que está deixando hoje o Ministério das Relações Exteriores. Daqui a pouco, na nossa TV Mulher.